Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é um vídeo rapidinho de tibiar de fevereiro, vou mostrar pra vocês algumas coisas que estou pensando em ler neste mês. Lembrando sempre que chegam muitos livros durante o mês e eu estou gravando esse vídeo no finalzinho do mês de janeiro, então a minha tibiar vai mudar muito ao longo do mês de fevereiro, mas essas aqui são algumas das minhas intenções. Tem livros que eu tenho certeza que eu vou ler e alguns nem tanta certeza assim, mas vamos lá, vou mostrar tudo pra vocês. Mas antes, quero pedir que vocês se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, deixem o like no vídeo, ativem as notificações. Se quiser comprar algum destes livros ou qualquer outra coisa, use meu link da Amazon, tá? Tudo aqui embaixo, os links úteis, tá bom? Vamos lá então. Na minha ideia de terminar e continuar séries, desta vez eu escolhi um só, mas eu deveria escolher pelo menos dois no decorrer do mês. Mas eu ainda estou lendo, gente, o timbre, o bendito do timbre que está me aterrorizando, eu estou achando que eu não vou mais ler o timbre. Eu estou bem pensando realmente em abandonar, sabe? Não sei, enfim. Mas escolhi o Grande Roudini. Faz um tempão que eu tenho essa série e já está completa, então eu tenho que dar prioridade para séries completas e que faltem menos livros. Essa daqui falta dois, né? Então eu vou ler o Grande Roudini, da Kermen Skal, que é uma autora que eu já gosto muito. Eu li o ano passado, Reino das Bruxas. Amei! Esse ano eu acho que lanço o segundo e com certeza eu vou ler, mas eu separei esse aqui para mim ler este mês. Vamos ver se eu consigo. Essa edição está bem bonita. Esse aqui eu acho que vai ter um mágico na história, né? Então, vamos ver aí se eu leio. Está meio grandinho. 400 páginas, oh my God! Com a letra pequenininha do Dark Side, mas enfim. É a minha intenção ler. Se não der tempo, eu vou empurrando ele para os próximos meses. Peguei, acho que... Um ou dois livros eu tenho aqui da minha lista de 12 livros. Se você perdeu o vídeo, volta com os vídeos aí no canal também. Tem como eu escolhi os meus 12 livros para 2023 junto com vocês. Então eu estou mostrando todo o processo. Esse aqui é um deles, A Última Viúva. É um dos poucos thrillers não lidos que eu tenho na estante. Gosto muito da escrita da Karen. Alguns livros eu gosto mais, outros menos. O meu favorito é Flores Partidas e A Boa Filha. São os meus dois favoritos, estão empatados ali. E tem alguns que eu não curti tanto, porque ela é um pouco prolixa. Ela enrola bastante em alguns livros. Então tem que ser uma história muito boa e muito cativante para você ficar preso no livro. Espero que essa seja. Mas eu não ouço falar bem desse livro. Mas como eu já tenho e como eu gosto de suspense, então vou ler. Ele deve ter umas 400 páginas. E a letra também é pequena, mas me deseje de boa sorte. Vamos ver se eu leio. Tentei mesclar um pouco dos gêneros aqui. Agora o livro de leitura coletiva do Justi Club. Esse é certeza que eu vou ler As Garotas que Eu Fui, que é um lançamento da Roco. Parece que a mulher vai ficar ali presa num banco. Vai ficar de refém num banco. Acho que é isso, ó. A Nora. Sempre conseguiu escapar de situações complicadas, graças ao seu passado como golpista. Mas tudo muda quando ela é feita de refém em um roubo a banco. Eu fiquei pensando, será que tem uma vibe gente ansiosa? Ou será que não? Tá escrito aqui. Diferente de tudo que já li, hipnotizante, incrivelmente tenso e divertido. Foi Holly Jackson, do Manual de Assassinato para Boas Garotas, que falou. E a outra é da Emily Barr, que é da escritora de A Única Memória de Flora Banks. Mal conseguia respirar até o final. Que tensão. Simplesmente amei. A gente acredita no que essas autoras falam nunca, né? Porque o King é um que deixa blurb em vários livros e ele só escreve emocionante. Ou simplesmente perfeito. Não consegui largar. Tipo, muito genérico, né? A gente sabe que não dá pra confiar. Mas tô postando minhas fichas neste livro. Aí, tô lendo alguns romances que estou recebendo para intercalar com tanta fantasia. Vocês estão vendo que não tá tendo tanta fantasia ultimamente. Porque, né? Não sei porquê. Mas, enfim, eu vou ler esse que provavelmente eu vou ler, se eu não abandonar, né? Que é A De Olho em Você, um romance que saiu pela Arqueiro. Ela é uma influencer fitness fora do padrão, porque ela é gordinha, né? E ela vai ter um date ali, um crush no cara da academia. E esse livro promete ser muito mais além do romance. Promete reflexões sobre empoderamento feminino, sobre essas outras questões. De se aceitar e tal. Então, acho que tô curiosa, tô empolgada pra ler esse. Veio um press kit muito legal. Junto uma garrafinha. Para tomar água. E aí, tem um outro livro que certeza que eu vou ler, que é da coleção romance de hoje. Eu leio todos, mesmo que eu goste de alguns outros nem tanto, mas eu acabo lendo todos. Esse é da Julie Kaplan. E esse é o segundo livro dessa série Destinos Românticos. Essa pequena padaria do Brooklyn e o outro é o Pequeno Café de Copenhague. Acho que é isso, tá? Que eu já li. Eu amo essas capas. Eu acho uma fofura. Eu queria colar-se no meu caderno a capa. De tão bonitinha que eu acho. E esse aqui é o romance também, né? Tomara que foque mais na protagonista, que é o que eu gosto quando acontece o crescimento pessoal dela. Me parece que aqui ela é uma colunista de culinária de um jornal. Ela acaba tendo que se mudar pra Nova York. E aí, tem uma padariazinha ali no Brooklyn, que serve cupcakes, acho que é no térreo do prédio dela. Alguma coisa ali. Ela vai conhecer um outro colunista. E aí, vai acontecer coisas, né? Aí, separei um livro aqui que eu tenho intrínsecos, que ele ganhou o Woody Reed's Choice Awards na categoria de suspense, se não me engano. E aí, eu fiquei um pouco curiosa pra ler, que é A Camareira. Ouvi falar que ele não é tão frenético e ele não tem muitas características de suspense. O que me leva a crer que não faz muito sentido essa indicação e essa vitória dele, né? Mas, enfim. Vamos ver. Eu achei que tá bem confortável de ler. Tem trezentos e poucas páginas. E vamos ver se eu vou gostar. Espero que sim. Então, escolhi esse aqui pra esse mês também. E aí, escolhi dois livros que eu comprei ano passado. E eu queria muito ler quando eu comprei. E acabou ficando coisa que todo leitor faz. Mas eu ainda sou bem consciente. Eu compro muito pouco. Esse ano, ainda não comprei nada. Fiquei ali pra comprar dois livros que eu queria muito, que tinham abaixado o preço. Mas não comprei. Quero ler o máximo possível dos meus encalhados, tá? Um deles, então, é Cidade nas Nuvens. É um tijolão, tá? Mas eu preciso tirar da reta esse livro. Então, eu vou ler. Apesar de ele ser um tijolão, ele é bem confortável de ler, ó. Então, tô empolgada por essa história. É do mesmo autor de Toda Luz que Não Podemos Ver, que... Vencedor do Prêmio Pulitzer. Eu não li esse outro livro dele. Eu sei que é um livro dentro de um livro. Ou a história de um livro... Ah, é uma confusão. Tem que estar bem da cabeça, eu acho, pra ler esse livro. Mas quero ver se em algum momento desse mês eu leio, tá? E o último, esse aqui também tá entre os meus 12 livros de 2023. E, assim, o livro mais elogiado, eu acho. O livro que todo mundo ama. O livro mais hypado. Não, não é o mais. Mas um dos mais de fantasia, pelo menos, é o mais. Guerra da Papola, tá? Não existe uma pessoa que não conheça esse livro, tá? Então, este mês eu vou ler. Porque eu tenho, assim, certeza que eu vou gostar muito. Então, não quero deixar passar hype. Sendo que a hype já passou bastante, né? Mas eu não quero deixar passar mais tempo. Ele tem 500 páginas. Eu acho que esse mês eu botei um escalhamassinho aqui, né? Mas vamos andar. Fevereiro é um mês pequeno. Eu não sei porque eu botei. Mas, vamos ver. Como eu falei pra vocês, vai chegar mais livro. Mas aí vocês vão acompanhando nos vlogs de leitura. Nos vlogs de leituras da semana eu mostro todos os livros que eu tô lendo. Então, esses aqui vão estar lá. E os próximos vocês vão descobrir conforme eu for lendo. E depois também no vídeo de leituras do mês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês já leram algum desses livros. Ou se vocês ficaram curiosos e com vontade de ler. E qual deles chamou mais a sua atenção. Que você tá louco pra mim. Que eu leia. E venha contar aqui pra vocês, tá bom? Um grande beijo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.